Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, tem que clicar no emulador pra eu voltar a controlar. Deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui. Muito bem! Vamos continuar com a nossa série de Mega Man X4, só limões. E eu quero voltar aqui na fase do Web Spider pra pegar o coração. Eu já voltei nessa aqui em off, porque era logo no começo da fase que tava o coração que faltou. Eu já peguei em off, não tem problema. É só fazer ranking S no primeiro teste, que é o mais fácil. Só que eu fiz o favor de ficar trombando com todos os inimigos no caminho e errando os pulos. E aí eu acabei perdendo. Então, vamos pra uma das piores lutas. Cara, sabe o que é engraçado? Eu perdi umas 5 vezes pra ele. E aí o que eu fiz? Eu comecei a matar todos os inimigos pra encher um tanque de energia reserva. Quando eu terminei de encher o tanque de energia reserva, eu matei ele sem usar o tanque. Às vezes eu mesmo faço coisas que me deixam bravo, cara. Impressionante. Pelo menos aqui nessa jogada a gente já tá preparado pra pegar a armadura, né? Já estamos preparados pra... Vai diminuir o dano. Vai diminuir o dano e vai diminuir o recuo. Vai ter, né? Você vai trombar, você vai tomar... Só que... Acho que com a armadura você não... Você não é mais jogado pra trás. Deixa eu ver como que tá meu tanque pra falar nisso, tá? Beleza, eu tô com um tanque meio aqui. Dessa vez a situação tá melhor. Por que que às vezes a gente destrói esses meteoritos e às vezes não, cara? É muito estranho. Aí, ó. Ele toma o tirambaço e não se destrói. Eu acho que o maior erro que acaba com o cometeu foi colocar essas portas com... Com... Uma energia muito baixa de HP pra porta. Tem que ter pelo menos umas três vezes mais. E não tô falando que eu quero que o jogo fique super difícil. Eu tô querendo que tenha o mínimo de desafio ali. Beleza. Muito bem. Pegar ali o coração. Dessa vez a gente vai ter dois tanques, né? Diferente da jogada de preparação que eu tava mal preparado. Qual que é a arma mesmo? Essa, né? Essa aqui. Peraí, eu vi no Twitter esses... Esses dias não. No ano passado, alguém postou no Twitter um bug que faz com que você... Você consegue trazer a raid armor até aqui. Só que... O bug, ele... Tinha uma armação naquele vídeo. Porque... Deixa eu pegar aqui a raid armor. Ó. Acho que ela sobe aqui, né? Ó. Aqui ela já não sobe, ó. Você pega ela bem aqui. Tá vendo? Só que o bug, você tinha que voltar até aqui e fazer o bug com esse inimigo aí. Aí que veio o detalhe. A pessoa que fez o bug não mostrou como que você leva a raid armor pra cima. Ou seja, ele tinha que mostrar um outro bug antes do... do vídeo, não tem? Ainda bem que eu não vou usar o robô contra o chefe porque eu já perdi muita energia do robô. Esses inimigos não viram energia? É o pior é que viram. Eu quero recuperar um pouquinho de energia. Eu acho que o RNG desses inimigos aí não permite, né? Que ele se transforme em tubos de energia normal. Vou deixar o robô aqui só de enfeite. Mas se tiver alguma situação em que eu tenho que pular dentro do robô pra me proteger seria uma estratégia válida desde que eu não ataque o Magma Dragon com o robô. Mas eu não vou fazer isso, não. Mas eu acho que seria uma estratégia válida. Quando tá aqui no começo da luta e ele solta dois Hadoukens ele solta dois Hadoukens ele pode... fazer um Shuryuuken ou dar esse pulo aí. Aí, ó. Ele vai dar o pulo pra frente ou Shuryuuken? Mas quando você tá vencendo ele ele transforma todos os padrões de ataque dele em RNG. O RNG fica totalmente aleatório. Vira literalmente o RNG, não tem? Ele tem um RNG mais leve aqui no começo. Mas depois vira um RNG absurdo. Olha. Agora ele não vai mais ele não vai mais ficar fazendo dois Hadoukens seguidos. Especial. Ainda bem que ele toma dano enquanto faz esse especial. Beleza. Ah. Praticamente todos os ataques que ele faz aqui são... são transportados pro X-Dive. Só que lá no X-Dive é bem mais absurdo, né? Principalmente quando ele tá com 177 tubos de vida, né? Aí realmente vira um desafio. Rising Fire que você não usará. Beleza. Eu acho que eu salvei aqui no slot 3, né? Sim, tá com 4 corações. Beleza. Agora a gente salva nesse aqui. Beleza. Vamos voltar na fase da Teia de Aranha só pra pegar o coração e aí a gente vai pra fase de Gelo. A fase de Gelo vai ter dois chefes. Mas pra minha sorte um dos chefes não tem frame de invencibilidade. Então se achar um ângulo correto se achar um ângulo correto você pode fuzilar o bicho até a morte. Claro, né? O máximo que você conseguir machar o controle. Nossa, foi muito... Nossa, que jogada de Tward, cara. Pô, desviando as coisas aqui numa sorte. E sempre que eu passo por aqui eu lembro que o controle de Play 3 durou muito tempo. o meu segundo controle de Play 3 ainda funciona mas só o analógico esquerdo o direito tá com Drift. Mas o... Pra jogar... Eu jogo The King of Fighters com ele, então? Posso dizer que meu controle de Play 3 ainda é bem útil. Eu só jogo o jogo de luta que eu dei hoje. E alguns, né? Os Street Fighters todos podem ser jogados com o controle do Play 5 numa boa. Agora Street Fighter Cross Tech no controle do Play 5 é pedir pra sofrer, cara. Se não tem pulo diagonal o personagem fica pulando só pra cima, cara. Eu não faço nem ideia de por que que alguns jogos ficam com esse tipo de problema tendo que o mapeamento é igual, não tem? Essa aqui deveria ser a melhor fase pra farmar... pra farmar itens, né? se essas... se essas abelhinhas virassem... Caramba! Ah, eu tava achando que tava com um problema aqui no controle, mas... Pelo que eu tô vendo, quando... quando você atinge muitos inimigos de uma vez... Eu acho que não dá mais, né? O jogo bloqueou aqui. Ah, não. Bloqueou, não. Ah, agora... Olha, eu não sabia disso. Quando... quando... quando você acerta muitos inimigos de uma vez e forma aquelas bolinhas de eletricidade... você não pode soltar tiros normais. O jogo não deixa. Chamar isso aqui de atalho é um dos maiores erros que alguém pode prometer. Porque até esse tronco queimar, meu amigo... Até esse tronco queimar já deu pra fazer a volta por cima. Muito bem. Não, 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 não. Aqui não precisa, não. Quando a gente passar a próxima fase, eu salvo. Frost, Kiba Todos! Nós jogamos o... Nós jogamos o Rockman X4 alguma vez no canal? Não lembro. Em japonês, o nome dele é Frost, Kiba Todos. Engraçado. Só faltava ele entrar no cenário falando que o Pio mesmo. Agora eu fiquei com uma dúvida, né? Esse negócio de o Pio mesmo, tudo mais. qual terá sido o primeiro canal o primeiro canal de gameplays de todos. Provavelmente foi lá em 2005, né? E provavelmente essa pessoa não deve ter desistido rapidamente e ido embora, mas... Não tem como saber quem foi a primeira pessoa a fazer uma série. Pegou pelo menos no microfone e saiu gravando vídeo de gameplays pro canal. Porque o YouTube só foi monetizar vídeos só foi monetizar começar a monetizar em 2012. Eu devia ter começado naquela época que eu já tinha condição de fazer gravação de vídeo. mas eu já estava feliz em poder jogar vídeo game naquela época, né? Ainda não tinha virado um hobby gravar vídeos. Mas naquela época a monetização era pelo menos umas 20 vezes maior do que é hoje. O desempenho do meu canal hoje eu estaria ganhando mais de 50 dólares por mês e não 10. Ainda bem que o gelo volta. Oi! Vamos ver quanto está aqui o tanque. Quase cheio. Estamos quase chegando no primeiro chefe. Ah, essas duas primeiras plataformas às vezes eu consigo cair rápido ali e escapar mas qualquer coisa ia ser mais esmagado. Muito bem. Esse chefe não tem frames de invencibilidade mas no começo da luta ele se fecha quando você acerta um tiro nele. Demora um pouquinho para ele aceitar ficar aberto tomando tiro sem parar. Ah, é. Prefiro tomar dano para aproveitar que ele está de guarda aberta. Ah, é. A condição normal dele é essa. Tem que torcer para ele resolver fazer aquele ataque de agarrada lá. Olha aí. Beleza. Se ele ficasse se protegendo ou se ele tivesse prêmio de invencibilidade nós estaríamos arrancando nesse momento sei lá 15% da vida dele. Esse chefe esse subchefe no caso ele deve ter um tubo de vida ele deve ter a mesma quantidade de vida que um chefe normal mas por ele não ter iframes como o pessoal chama eu chamo de frame de invencibilidade ou transparência por ele não ficar transparente dá para matar ele rápido literalmente com qualquer arma. caramba eu não estou me lembrando disso cara quando tem muitas bolinhas de eletricidade na tela o jogo não deixa você soltar tiros normais caramba eu não lembro de ser assim não cara até hoje eu acho meio estranho a facilidade para conseguir itens no Mega MX4 aqui está o tanque de tanque de energia para arma weapon tank que é praticamente inútil para os dois personagens o X quando pega o capacete diminui tanto gasto que praticamente ficou infinita a arma e o Zero não tem tubo de não tem tubo de de energia para arma espera um pouquinho beleza eu ia atirando aquele bicho outra vez atrás da parede mas já que ele resolveu subir embora e se salvou eu nunca tinha reparado nisso mas vocês estão percebendo esses feixinhos de luz esses feixinhos de luz seriam realmente um efeito do bloco ou será que tem um efeito passando atrás da parede e esses bloquinhos na verdade só estão transparentes não tem não ficarei surpreso tomara que seja só esse feixinho passando ali vamos lá ele vai pular não estou muito acostumado com o padrão do chefe desse jogo justamente porque eu quase sempre uso arma as vezes ele não pula ele simplesmente vem derrapando para cima de você bem se você não quiser atirar nos blocos de gelo tiver um pouquinho de paciência ele mesmo destrói os blocos de gelo quando vem derrapando mas aí você demora um pouquinho mais para acertar ele muito bem é nesses momentos aí que você vê a capacidade do Playstation 1 sendo usada o chefão solta solta quase 10 estacas na tela pula sai destruindo todas as estacas e o Playstation 1 não dava slowdown é nessa hora que você está vendo toda a capacidade do Playstation 1 ali em ação apesar de que eu me lembro de dar slowdown em alguns momentos não no X4 o X4 ele foi feito da maneira mais econômica possível se vocês repararem a maioria dos cenários do Mega Man X4 são repetições completas do começo até o fim da área só mudando só mudando a maneira que está montado o cenário isso era bem levinho agora no X5 no X6 tinha mudança de ambiente constante não em todos os cenários alguns eram bem repetitivos também muito bem mas tinha mais variação de cenário e o que deixava o jogo mais pesado tinha muitas portas no Mega Man X5 e X6 porque aquelas portas eram justamente para dispensar o cast de memória do console e dar tempo de carregar os próximos sprites beleza no próximo vídeo nós vamos passar o pior chefe de todos para quem está jogando para quem está jogando no modo só limões mesmo ele sendo um chefe scriptado ainda é horrível derrotar ele ainda mais se você tiver com pouca vida mas agora não é um problema estamos até com um peitoral para ficar mais resistente no próximo vídeo a gente vai vencer ele e passar a primeira fase do castelo assim entre aspas seria a fase da força aérea da Répla Force então é isso aí povão valeu que acompanhou até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage desejos do Cat Unique que está aí na descrição e não se esqueça de curtir os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela valeu povão fui do at do at do at do at do at do at Tchau, tchau.